Tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar uma coisa muito legal O que eu fiz aqui? Olha galera Parece ser uma simples cabana grande Mas olha aqui dentro Espera Deixa eu entrar Entregadeira Então galera Deve tá um pouquinho escuro pra vocês Eu vou acender aqui a luz Aqui ó Luzinha Acesa Então galera Como é aqui dentro? Simplesmente um meio que um trampolim Então galera Nós vamos fazer uma coisa Oito Vamo Mas será que dentro? Três, dois, um Galera Pronto Estou Amei Eu acabei de pular nisso aqui Não deu muito certo Então galera Ó Sanzito Paul Vitor Aqui comigo Aqui ó Então aqui Então galera A cabana Aqui a cabana simplesmente Fechada Então eu vou fazer uma coisa muito Legal Deixa eu sair Daqui Ó Aqui Já volto com vocês Pronto Pronto Galera Olha Vocês estão vendo aqui Que tá aberto Só que por que eu abri? Sempre tem incidente Pular no cabeceiro Segura a câmera Vem firme Um Dois Três E Pera Vou fazer Ó Olha o estrago Que eu fiz aqui Um 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 Acho que Assim tá bom Ó Assim Cuidado com essa Então Um 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 Então Bora Conhecer Pelo amor de Deus Nunca vi uma cabana ao ar livre Pelo menos que eu já fiz Com certeza Existem Que Aqui Ó Consegui Vem Aqui Voltou ao normal Então Agora Entra Não Aqui Agora Vocês estão me vendo aqui Eu vou escorrer Galera Tô preso Engenheiro Perradão do pau Um Fio Tchum 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 Galera Esse Que foi o vídeo de hoje Apresentando minha Cabanete Tchum Aqui Não tem muito espaço Aqui ó Então Deixa Um Like Se Inscreve Gostou No Canal Então Fui Se Inscreve Deixa o like Caramba Outro Mais Não Vale A Da Também Obrigado.